Luiz, parabéns pela estreia. Conta o que passou na sua cabeça na hora que o Dulac correu lá para chamar a gente e você percebeu que era contigo. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. O Dulac me chamou ali. Eu falei, chegou a hora, vamos ir dentro dos caras. Aí o professor daí também falou, não se intimida, vai dentro dos caras. Eu fui dentro dos caras e é isso. Logo no primeiro lance ali, você já mostrou para que veio. O que passou na sua cabeça dentro de campo e o que você tem para mostrar ainda mais para frente? É, meus companheiros falaram, Luiz, não se intimida, vai dentro dos caras. E eu botei na minha cabeça assim, vou dentro dos caras e vou ser feliz. Antes do jogo também, o pessoal fez uma brincadeira contigo, com o André, com o Calegari e com o Luan. Como é que foi isso aí e mostra para a gente o que aconteceu. Acontece, acontece. Eu não queria cortar, mas faz parte do futebol. Futebol.